Em meio a uma estagnação duradoura, o Brasil se vê aprisionado em décadas de limitado avanço econômico. Mesmo diante de abundantes recursos naturais e um vasto potencial, o país ainda se debate em um círculo vicioso de adversidades econômicas. A qualidade de vida, o acesso a uma renda digna, saúde de qualidade e educação eficaz permanecem fora do alcance de muitos. A gente vê uma parcela da classe política que realmente acha que tem que gastar mais. O problema não é gastar, o problema é que a gente gasta mal para burro, né? Porque se a gente estivesse fazendo gastos de boa qualidade, a qualidade do gasto público é baixa. Quais caminhos deveriam ser trilhados para garantir uma navegação segura, através deste futuro repleto de incertezas? Zena, obrigado por nos receber, por estar aqui com a gente. Queria começar essa nossa conversa tentando entender de que maneira a história nos ajuda a entender os desafios atuais relacionados à economia brasileira. Muito bem, prazer estar com você. Olha, muitas vezes a gente, quem está ali no mercado financeiro, claro que naturalmente olha questões de curto prazo, né? Aquilo que vai impactar a performance de uma carteira e que são fatores de curto prazo. Mas o fato é que os eventos, eles não saem do nada. São encadeamentos, né? E heranças que a gente vai carregando. Então, questões que hoje a gente está discutindo, com frequência, tem raízes históricas. Tem questões ali que a gente carrega da formação do país, por exemplo, ou de decisões que foram tomadas corretas ou não, ao longo da nossa história. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, Ah, será que tem essas surpresas do crescimento do PIB? O que será que é conjuntural, que é aumento de demanda? Porque o governo está gastando demais, estimula a demanda e isso forçaria uma taxa de juros mais alta no Brasil. Ou o que vem de crescimento estrutural? E aí, obviamente, é a expansão da oferta. E se, portanto, é a expansão da oferta, não seria motivo para a preocupação para o Banco Central. É um assunto super de curto prazo. Agora, quando a gente fala do potencial de crescimento do país, e por que está mais para dois e não para quatro, por exemplo, a gente está carregando a nossa história ali, para o bem e para o mal. Porque temos ali um histórico de um país que investiu pouco em educação, ou passou a investir mais tardiamente em educação. A principal inflexão, ainda que tenhamos tido outros eventos, mas a grande inflexão foi a Constituição de 98, e aí, é claro que temos ainda uma tarefa que não foi cumprida. Pois é, esse descuido com a inflação, que é uma coisa histórica do Brasil, é um dos fatores que limitam o nosso potencial de crescimento. Por um lado, a gente voltou a ter reformas e melhora a performance da economia, mas por outro, a gente poderia ter uma performance muito melhor se a gente não tivesse historicamente errado com a educação. Como eu disse, investimento tardio e quando vem com problemas sérios de gestão com baixa qualidade. A tal da universalização do ensino no Brasil, de verdade, ela não se concretizou ainda. Aí não se concretizou, quando a gente vê a quantidade de jovens que estão fora da escola, quando a gente vê crianças que ainda estão fora da escola. Então, é o nosso passado que a gente está carregando para questões aqui que batem hoje na performance da economia. Quando a gente fala, por exemplo, alguns setores enfrentam dificuldade por falta de mão de obra, de qualidade. Construção civil, por exemplo, você fala, mas poxa vida, é tão difícil assim formar a gente para a construção civil? Pois é, a gente tem um quadro tão frágil de formação de mão de obra que mesmo ocupações que em princípio não exigiriam tanto investimento, pois é, a gente tem dificuldade. Outro tema, que é um tema de agora, a gente tem uma transição para fazer, para energias limpas, uma matriz mais limpa e todas essas questões ambientais. Faltam engenheiros. A gente não tem capital humano no Brasil para certos desafios. Não é algo que é só no Brasil. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, quando se discute investimento de infraestrutura, todos esses planos do Biden. Uma das discussões que tem é assim, olha, a gente está precisando de mão de obra para esses investimentos. Então, tudo isso são questões que muitas vezes passam ao largo, porque não estão ali no dia a dia influenciando preços de ativos, mas que definem o nosso potencial de crescimento, vai definir a nossa capacidade de fazer, de ter o protagonismo que o Brasil deveria ter nessas agendas. Então, sim, nós carregamos muito da nossa história e a gente nem se dá conta. Zena, você trouxe muitos pontos importantes até para a gente ir aprofundando e detalhando. Eu queria entender um pouco também da sua leitura, antes da gente seguir até mais em relação a esses desafios, produtividade, enfim, para o crescimento do Brasil. Sempre existe uma certa euforia, muito injustificada às vezes no mercado, em relação à economia. Ali na sua visão, você acha que existe uma influência do mercado financeiro que às vezes ele pode distorcer um pouco da realidade econômica? Eu faço essa pergunta até porque eu percebo muitas vezes no dia a dia, aqui no mercado, muitas vezes o mercado vê o que ele quer ver, de fato. A gente sempre vê... O mercado gosta de ser feliz. Isso. Existe sempre essa obrigação de um otimismo do mercado, já que vender o pessimismo também para os investidores é mais difícil. Como que o mercado... Como você enxerga esse ânimo, muitas vezes, que o mercado tem em relação à economia e os dados não são tão assim animadores? Essa frase que eu falei, mercado gosta de ser feliz, eu lembro de ouvir muito nas mesas de operação, na minha vida pregressa ali como economista de instituição financeira. Porque o economista, a gente... Fala que a... Perdão. A economia é de small science, né? Das trevas, da... A gente está sempre olhando o problema. A gente é treinado para isso, né? Para olhar e procurar os problemas. E aí a reação, muitas vezes, de quem está na linha de frente, dos gestores, enfim, no mercado é assim, olha, isso aí, assim, lá vem os economistas apontando os problemas. Então, tem um pouco isso, mas o ponto que eu acho é que é o seguinte, a disciplina de mercado, ela é importante. Então, assim, uma coisa é muitas vezes a gente achar que o mercado está sendo complacente com determinadas notícias. E economista, a gente tem essa tendência de achar que o mercado está sempre complacente porque nós estamos sempre procurando os problemas. por dever de ofício. Mas tem hora que... Não tem jeito. A realidade, ela se impõe. E aí vem as correções de mercado e tal. E essa disciplina de mercado, ela tem um papel. Não que seja essa uma missão do mercado financeiro. O mercado financeiro, a sua missão é contribuir para melhor alocação de recursos na economia, dar liquidez nos mercados. tem essa função de alocação e fazer a ponte entre devedor e credor, enfim. Essa não é a missão, não é função social do mercado financeiro delimitar ações ou excessos da ação do Estado. Mas acaba fazendo isso. Tem sim, muitas vezes, uma disciplina de mercado que cedo ou tarde se impõe. Então, às vezes, por exemplo, hoje a gente tem, os economistas têm uma preocupação muito grande com o aumento de gastos públicos. Está tendo aumento de gastos públicos, está tendo de novo a aceleração de crédito dos bancos públicos. Não acho que está longe de ser, na minha visão, o risco de repetir a experiência da Dilma. O Lula não é Dilma, o Brasil também não é o mesmo daquela época. Hoje a Dilma não ia conseguir repetir o que ela fez, aqueles equívocos tremendos. Mas, enfim, tem uma preocupação porque a gente vê excessos sendo cometidos de novo. A gente, quando pensa em quando que a dívida pública, como a proporção do PIB vai parar de crescer, a gente não consegue enxergar isso. No horizonte que a gente tem visibilidade, não consegue enxergar. Isso é preocupante. Aí o mercado, o mercado financeiro, os preços de ativos parecem não dar o devido peso para isso. Talvez a principal razão para isso, ou acho que tem algumas razões, mas eu diria que é que no relativo o Brasil não está tão mal, porque a gente está vendo dificuldade dos países, de uma forma geral, de fato ter maior disciplina fiscal. É um tema entre vários da zona do euro. É um tremendo tema nos Estados Unidos, que é o que está pior na foto quando a gente olha. Quando você olha a dinâmica de dívida de países desenvolvidos e olha os Estados Unidos, descolou. Não é à toa que eles tiveram mais dor de cabeça que o resto. Mas emergentes também, muitos também se defrontando com problemas e isso torna a preocupação com o Brasil em termos relativos um pouco menor, para o investidor global. A outra coisa é uma aposta que no fim do dia, algum cedo ou tarde, alguém vai fazer ajuste. Se não é o Lula agora, é um próximo governante e que mesmo o Lula não deixaria uma situação se repetir como foi no passado. Então, o mercado, ele tem, vamos dizer assim, essa postura mais complacente, mas, de novo, tem limite. Se lá fora, e aí é o porém, se lá fora a gente tiver uma reversão muito forte de expectativas, claro que países mais endividados vão sofrer mais. Então, não quer dizer também que esse tema, ele está totalmente desconsiderado. Ele está ali. Ele está ali. Ele vai ganhar relevância, espero que não, espero que não, mas se as condições mudarem. Agora, concordando com você, é claro que se a gente tivesse os mercados mais sensíveis à questão fiscal, talvez também os desvios fossem mais contidos, porque a gente vê com muita frequência notícias que vão na linha do descontrole fiscal. Agora, e tem um problema que é o seguinte, se o próprio poder executivo não puxa essa agenda da disciplina fiscal, infelizmente o Congresso não faz isso e a gente vê também estados e municípios indo para o caminho do maior gasto também. Então, até seria bom se tivesse, de alguma forma, alguma pressão para essa tal disciplina de mercado agir e conter um pouco os excessos da política. Zena, você até agora há pouco estava falando em relação à educação e essa tua resposta me faz pensar também numa outra questão aqui. A gente vê que em geral a população, talvez por baixo conhecimento, até mesmo em relação ao que de fato impacta a economia, pouquíssimas pessoas conseguem enxergar que esse descontrole fiscal, esse aumento da dívida, do governo, tem um custo futuro ali alto na vida dessas pessoas, principalmente até os mais pobres. mas eu gostaria de ouvir de você isso, de que forma que você acha que de fato essas condições fiscais, como estamos falando mais olhando ali pelo mercado, o próprio Congresso, mas o quanto que essas condições fiscais, as perspectivas dessa dívida, elas impactam na vida dessas pessoas, por que os brasileiros não conseguem enxergar isso? Olha, eu acho que às vezes não conseguem ter clareza da importância da disciplina fiscal, acho que de certa forma o debate público no Brasil, ele é muito infante ainda, a gente vê uma parcela da classe política que realmente acha que tem que gastar mais, acredita nisso, na minha visão são crenças equivocadas, o problema não é gastar, o problema é que a gente gasta mal para burro, porque se a gente estivesse fazendo gastos de boa qualidade, mas é um Estado que gasta mal, a qualidade do gasto público é baixa, mas enfim, mas mesmo que as pessoas às vezes não conheçam essa conexão, o que é, claro, que isso não é neutro, claro que atrapalha, né, seria, seria, ter uma, uma maior pressão social, uma maior disciplina fiscal, seria muito bom, como a gente tem para a inflação controlada, mas no final é isso, pelo menos tem uma preocupação com a inflação e isso por si só já limita alguns excessos, mas o ponto que eu acho é que assim, tem uma questão do debate público não está suficientemente maduro por esse aspecto, mas eu não acho, quer dizer, ainda que as pessoas não entendam os vasos, a relação entre as variáveis econômicas, quer dizer, só o fato de haver uma, uma reação negativa da sociedade, por exemplo, quando a inflação sobe, só o fato de haver descontentamento ao desejo de um país que traga mais oportunidades, isso já, já tem um grande valor, quer dizer, nós não somos uma sociedade que está totalmente dormente e apática à economia, de forma alguma, então fica no meio do caminho, né, não tem ainda esse debate tão maduro da importância da disciplina fiscal, mas tampouco dá para a gente dizer que a gente é uma sociedade como a Argentina, né, nós somos uma sociedade que reage sim diante de desarrumações da economia, a Dilma que o diga, e até faço a seguinte provocação, que é o seguinte, quando a gente olha, veja, o governo Bolsonaro passou por um problema inflacionário sério, você fala, ah, era o mundo todo, aqui começou primeiro porque a gente teve de fato muito aumento de gasto público na pandemia, a gente gastou como se fosse país rico, o fato é que quando a gente olha, e teve componente internacional, não tem dúvida, mas o fato é assim, para a sociedade a inflação subiu, é isso, subiu e subiu bastante e machucou, né, quando a gente olha o mapa das votações em 2018, depois de 2022, o Bolsonaro perdeu o voto no Sudeste, quando a gente olha o que foi ali, a quantidade de votos nas regiões ou nos estados e compara, ele perdeu no Sudeste, no Nordeste ele ganhou voto, até porque foi criado aquele na época auxílio emergencial e aquilo ajudou a aumentar os votos do Nordeste no Bolsonaro e São Paulo e enfim, Sudeste foi o contrário. A minha reflexão é que foi a inflação, porque você está falando de uma das classes médias dessas regiões que não estão em políticas de transferência de renda, no caso ali o auxílio emergencial, é um grupo que sofre muito quando tem a economia mais instável, não é uma região que se beneficia tanto do agro, né, então é aquela classe média que isso se sentiu e muito, e muito a inflação mais elevada, então não se brinca com a inflação, então pelo menos, quer dizer, isso é um valor da nossa sociedade. A inflação pode estar sendo responsável por estas pesquisas mostrarem essa baixa popularidade do presidente Lula? Olha, eu vi algumas análises nesse sentido, é possível, porque essas pesquisas, elas são muito sensíveis ao momento, né, e às vezes naqueles dias tiveram falas do presidente que desagradaram alguns grupos, teve de fato uma inflação de alimentos um pouco mais teimosa, agora, e aqui, aqui assim, relativizando um pouco, não é só o Lula que está com queda de aprovação, o Tarcísio está com queda de aprovação, os políticos estão com queda de aprovação, porque passar da lua de mel tem uma natural acomodação, né, no primeiro momento é o nome que vem e de alguma forma traz certas esperanças, depois é a vida dura de um país difícil, então não foi só o Lula, e nesse país, né, nessa realidade que a gente tem hoje ainda de muita polarização ainda extrema, é muito difícil também evitar quadros de queda de popularidade, né, porque você tem uma parcela ali que não tem jeito, não vai mudar a sua visão, então qualquer abalo, pronto, você já tem o colchão, né, o piso, o piso, o piso é muito alto ali, né, quer dizer, qualquer coisinha já mexe na aprovação do presidente, mas sim, é assim, é difícil a gente avaliar porque as pesquisas, elas não foram profundas o suficiente para a gente identificar as razões, mas é possível que uma parte tenha sido algum desconforto ali no início do ano com a inflação, é possível, eu acho que é um tema muito mais complexo, eu acho que é, eu acho que tem muitas outras variáveis envolvidas ali. Você, já que a gente entrou um pouco nessa linha até do atual governo, né, você agora há pouco até falou, não estamos vivendo uma economia longe disso, igual o governo ali de Dilma, mas eu já queria aproveitar e entender um pouquinho como você vê de fato a atuação deste governo, o que tem te preocupado mais? Olha, o fiscal é sempre uma preocupação, não no sentido que vai nos empurrar para uma crise, quer dizer, eu lembro ali na época da Dilma, 2014, o debate entre os economistas, é assim, a gente vai ter recessão, a gente está olhando aqui, tem um abismo aqui do lado, a gente só não sabia o tamanho do estrago, então era muito desesperador aquilo, era muito desesperador, e aí a Dilma ganhou a eleição usando toda a máquina pública para se eleger, aquilo na minha opinião já foi um fracasso, uma falha das nossas instituições, incrível, porque foi um uso da máquina pública inaceitável, e aí você olhava, você falava, caramba, o país está entrando com uma recessão, a gente não sabe qual vai ser a capacidade de um ministro, no caso ali, no caso do Joaquim Levy, de evitar algo pior, e aí ele precisando fazer ajustes sérios ali, que agravaram a inflação ainda, aqui não é uma crítica, isso aconteceu, não se trata de criticar, talvez devesse ter feito um pouco mais suave, enfim, a questão não é essa, acho que não vale a pena entrar nessa discussão, hoje o que a gente tem não é uma preocupação do tipo, nossa, está levando o país para um quadro que a gente vai ver, olha, vamos, estamos aí à beira de uma recessão, de um choque de juros, para dar conta dos erros de política fiscal, não é isso, é muito mais de termos alguns retrocessos que vão nos custar caro, acho que o exemplo mais importante aqui é a correção do salário mínimo de novo, pelo PIB, pela variação do PIB, e o PIB que tem surpreendido bastante, então, resgatar essa regra da correção real do salário mínimo, ser pelo PIB, sendo que o salário mínimo ele indexa metade dos gastos, e aí, por causa disso, a gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência muito mais cedo do que se esperava, que a gente está, uma parte da economia, não, uma parte do impacto fiscal, da reforma, a gente está, simplesmente, perdendo, por causa dessa política mais agressiva do salário mínimo, então, isso é um problemão, e, obviamente, perder oportunidades de ter uma agenda mais ambiciosa, que não diz respeito apenas a conter gastos públicos para voltar a ter dívida pública mais baixa, mas porque é necessário essa reavaliação das ações estatais que não vão certo, que são equivocadas, que trazem distorções, que são injustas, que são, que representam uma alocação de recursos, que você não vai conseguir fazer da noite para o dia, mas você tem que começar essa agenda de revisão de políticas públicas e que tem gente no Ministério do Planejamento debruçado nisso, e não é de hoje, na verdade, hoje tem essa secretaria, mas já tinha, desde, na verdade, ali, do governo Temer, essa preocupação com a avaliação de política pública, aliás, quem começou com essa discussão foi o próprio Joaquim Levy, quando fez aquela primeira encomenda para o Banco Mundial para avaliação de política pública no Brasil. Então, assim, a gente tem gente, tem capital humano para fazer essas análises, né, abrir os dados, deixar as universidades pesquisarem, enfim, para poder melhorar, para poder fazer, de fato, revisão de gastos públicos e melhorar a qualidade dos gastos. Então, no fundo, o que eu estou falando é o seguinte, temos uma combinação de retrocessos com a perda de oportunidade, vamos ver, de repente, isso eu estou falando, não se materializa e a gente vai ter, aí, o Ministério do Planejamento contribuindo mais do que a gente gostaria. mas, por hora, é assim, politicamente, eu não vejo essa agenda de reavaliação e de reformas para contenção de gastos públicos ganhando força. Essa estratégia que você fala seria, não seria uma reforma administrativa, seria uma outra estratégia para tentar cortar gastos. é todo, bom, a reforma administrativa é uma delas, é uma delas, porque, aí tem que pensar em qual reforma administrativa estamos falando, né, tem, eu sei que tem discussões ali, a ministra Esther Dweck já levantou esse tema, é, porque hoje a gente tem um problema, o problema do funcionalismo, ele tem várias frentes aqui. Eu, eu pessoalmente acho que a gente precisaria rever a estabilidade do funcionalismo, deixar a estabilidade só para as chamadas carreiras de Estado, que são aquelas que não tem o equivalente no setor privado e que precisam ter estabilidade é, por uma questão de autonomia das políticas, né, para não ficar sujeito ao ciclo político, é, para poder denunciar o que tem que denunciar, para poder dar continuidade a políticas que sejam, é, importantes, então, é claro que tem uma parcela ali que precisa ter essa estabilidade. É, quando a gente teve, por exemplo, as denúncias das pedaladas da Dilma, isso saiu do funcionalismo, foi o funcionalismo denunciando, encontrando canais para denunciar as pedaladas. Então, é essencial ter essa estabilidade, agora não é para todo mundo, não deveria ser para todo mundo, e é claro que esse é um tema difícil, não é um tema fácil, teria que fazer só para os entrantes, vamos ter, vendo aí os concursos públicos sem ter feito essa revisão, eu acho um equívoco, mas enfim, mas tem outras iniciativas de reforma administrativa que podem sim gerar alguns ganhos, mesmo de curto prazo, na hora que você reavalia salários de entrada, na hora que você redefine carreiras, a progressão da carreira que é muito rápida no Brasil, então tem algumas medidas que poderiam se avançar e que nem são medidas constitucionais, mas eu não vejo essa discussão florescer, tem outras políticas ali que também existe recomendação muito clara de reavaliação até eliminação, por exemplo, o abono salarial, você fala, mas como é que vai acabar com o abono salarial? Tá bom, então faz uma transição, mas enfim, seria uma política que ela é pouco focalizada nos mais pobres. Tem também algumas políticas públicas que tem sobreposição, que também precisariam ser reavaliadas, o próprio Bolsa Família, a necessidade de rever alguns desenhos e melhorar a qualidade do cadastro, por exemplo, enfim, tem muitas, tem muita matéria-prima já que indica que, olha, tem políticas públicas que a gente precisaria rever de novo, não só por uma questão de economia de recursos, mas também pela qualidade do gasto público. que são má alocações de recursos públicos. Aliás, vale colocar nisso as próprias renúncias tributárias, os chamados gastos tributários, que são ainda da ordem de 4% do PIB, é coisa pra burro. Mas é difícil mexer nesse ponto, você não acha? É muito difícil, mas o debate precisa, vontade política. O debate precisa avançar, quer dizer, trazer a avaliação dessas, veja, o debate público e ter as informações qualificadas para o debate de qualidade é o primeiro passo. O político não tem como tomar uma decisão se não chegou pra ele também a avaliação daquilo, né, e obviamente junto com a própria força de pressão da sociedade. agora a sociedade pra pressionar, ela também precisa ter informação, né, será que determinada política pública é a melhor orientação? Quer dizer, esse amadurecimento ele é essencial. E aí eu não vejo, eu não vejo muito avanço, não vejo avanços acontecendo, vamos ver, né, tem que dar o benefício da dúvida, estamos ainda no início de governo. Lembrando que essa construção de consensos, ela às vezes elemente, a gente vive isso na reforma da Previdência, a gente viu na tributária, mas é, às vezes um governo que fez o debate não consegue aprovar. A Previdência, quem fez o debate foi o Temer, quem aprovou foi o Bolsonaro. Tudo bem, o importante é que tem que avançar essa discussão. E o Mercadendo Beyond vai pra um rápido intervalo, a gente volta já já. e aí o A carga pesada das consequências de políticas fiscais irresponsáveis se torna um peso invisível para uma população que falha em perceber como a gestão econômica nacional se entrelaça com o destino individual. Ainda que as pessoas não entendam os vasos, a relação entre as variáveis econômicas, nós não somos uma sociedade que está totalmente dormente e apática à economia, de forma alguma. Já que você tocou nesse ponto da Previdência, e a gente tem visto aí talvez um grande desafio até para esse equilíbrio também do orçamento com o gasto da Previdência, só vários pontos aqui. Eu queria primeiro entender na sua visão, já que a gente está falando de reformas, será inevitável ter que refazer uma reforma da Previdência? Vai ter que fazer, vai ter que fazer. Porque a gente já está falando de um gasto que compromete ali metade do orçamento, tem muitas distorções ainda, a gente tem, os especialistas têm chamado a atenção para o crescimento muito forte da aposentadoria rural, ainda muita desigualdade entre homens e mulheres que não se justificam. A gente tem a preocupação crescente com o MEI, do microempreendedor individual, que está contratando um problemão lá na frente. A gente tem um problema ainda da aposentadoria, o termo não é esse, mas dos militares, da Previdência dos Militares, que tem um rombo da casa de 50 bi, é coisa para burro. É muito pouca gente beneficiada por um rombo tão grande. Então, em várias frentes, nós vamos precisar desse ajuste. E o fato de ter a política mais agressiva de correção do salário mínimo, acelera essa necessidade. Então, se antes se falava que, olha, ganhamos um tempo, até 2030 tem uma economia, pois é, a gente está vendo que vai ter que antecipar uma reforma. Inclusive, esse é um sistema adotado em muitas economias, mas aí entra uma dúvida. O quanto a gente não precisa também repensar no lado do sistema, porque a gente tem uma população envelhecendo, uma baixa fertilidade, que pode impactar as economias, menos pessoas nascendo, menos, as mulheres tendo menos filhos. Como a gente enxerga esta população ativa menor tendo esse peso grande de uma população mais envelhecida para aguentar? Essa foi a grande discussão lá, para a proposta ali do Temer. A gente olhava ali as curvas demográficas muito preocupantes no Brasil. E agora, essa questão, quer dizer, o primeiro que vem o senso do IBGE é mostrando que, olha, a gente está envelhecendo mesmo, né? Primeira coisa. A outra coisa é que as relações de trabalho, elas estão cada vez menos formalizadas, né? Então, o que você faz com esse estoque de pessoa que está se aposentando, CLT, se o fluxo de pessoas entrando é menor? Então, quer dizer, para além da questão demográfica, você tem problemas de desenho de políticas públicas e você tem novas relações trabalhistas que também diminuem a receita, o aumento da receita da previdência. Então, realmente, assim, não é uma ou outra questão, não tem um monte de coisa aqui que nos leva a ter que fazer mais uma reforma em breve. Olhando nesse sentido, né? Já que a gente está falando um pouco até do mercado de trabalho, você acha que, além de ter menos pessoas ali nascendo, a chegada também da inteligência artificial, ela pode trazer uma forte diminuição dessa força de trabalho? Como você enxerga isso? Muita discussão, né? Se a reforma, se a inteligência artificial vai substituir muitas mãos de obras ali em determinados setores. Como você enxerga? Como ficariam os sistemas, por exemplo, no caso de previdência, assistência social, especialmente em países com esse cenário? População envelhecendo, menos pessoas trabalhando e a gente tendo essa inteligência artificial. Esse é um debate que está tendo agora, quer dizer, já há uns anos, mas enfim. Tem uma que dependendo, quer dizer, a gente tem trabalhadores com maior capital humano, parte das suas tarefas sendo substituídas por inteligência artificial. Então, você vai ter um redesenho aqui. Claro que aquele profissional que domina o uso da tecnologia, ele consegue se reposicionar. Vamos colocar assim. Olha, de uma forma geral, as tecnologias, elas podem ajudar a ter grandes ganhos de produtividade e esses ganhos de produtividade, claro, se traduzirem em mais crescimento econômico e liquidamente todo mundo sai ganhando. o país cresce mais. Então, a gente tem que pensar assim, olha, todas as vezes que a gente, o mundo avançou com o uso de tecnologias, o efeito líquido foi positivo do ponto de vista de crescimento. Claro que tem grupos que ficam para trás nessa história. E aí que tem que ter uma capacidade do Estado de não deixar essas pessoas para trás. ou com alguma capacidade de requalificação que é muito difícil, essa é uma agenda muito difícil, mas tem que ter algum tipo de política pública de socorro para esses grupos, no caso das rendas mais baixas, que vão precisar, a depender do quadro, vão precisar ter algum tipo de política pública. então a discussão que tem o economista Oacemoglu, ele traz essa discussão que é como é que a gente vai ter que adaptar as políticas públicas para não deixar ninguém para trás, para garantir que os ganhos da tecnologia possam gerar ganhos disseminados na sociedade. Porque a gente sabe que tem grupos que vão se beneficiar e isso gera obviamente concentração de renda. Então como que você ajusta a política pública para permitir que os ganhos sejam disseminados e quem ficar para trás o estado da conta. Então isso vai exigir mais dos gestores. Agora tem um lado que é interessante, quer dizer, a própria inteligência artificial ela pode ser usada para melhorar também os desenhos de políticas públicas. Você pode ter maior capacidade do Estado de desenhar políticas melhores também, tendo informação das mais diversas sobre os perfis da sociedade, dos indivíduos e suas necessidades. Bom, tudo isso para dizer que é uma avenida aqui. Tem uma avenida que está se abrindo desse mundo que traz outros desafios, mas que eu acho que a gente pode sim olhar com um olhar mais otimista, sabe? Claro que a preocupação com o Brasil é porque a gente não consegue nem formar a mão de obra mais básica, não é? Nem a mais básica a gente está conseguindo formar a mão de obra com qualidade. Então eu diria que aqui o nosso desafio é muito anterior à questão da inteligência artificial e de novas tecnologias. A gente já está tendo já há décadas o desaparecimento de determinadas ocupações, o encolhimento de determinadas ocupações que eram porta de entrada no mercado de trabalho, aquelas ocupações de chão de fábrica que a gente teve substituição por robôs, a gente tem um setor de serviços também, isso acontecendo. Então, não é só inteligência artificial, é as novas tecnologias de uma forma geral, robotização, automação, diminuindo o espaço ou a empregabilidade de pessoas com baixa qualificação e isso é um dos fatores que faz com que o desemprego estrutural no Brasil seja tão alto. Você tem uma parcela da população que não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho. Então vê que o nosso problema aqui é muito mais complexo. Desculpa a volta toda para falar. Não, perfeito, muito bem pontuada. Até queria entender um pouco da sua leitura em relação ao quanto também a gente pode estar perdendo oportunidades de crescimento por falta de confiança do setor privado neste cenário como um todo. Não só a falta de mão de obra, baixa produtividade, os desafios fiscais e econômicos. Olha, o setor privado acho que tem dois caminhos aqui. Tem um mesmo que você está correto em colocar a questão da confiança. A gente está no momento de muitas alterações em regras tributárias, por exemplo, e sempre fica uma preocupação com intervenções e ruídos causados pelo governo e que tem vindo. Por um lado tem isso, agora, por outro, o setor privado não pensa duas vezes antes de ir para Brasília para pedir mais benefícios. Então, tem lições aqui de que país a gente quer, porque às vezes parece que a gente somos uma sociedade ótima, um setor privado dinâmico, que assume a sua responsabilidade social. O problema são esses políticos que vêm de Marte e vêm aqui e ocupam esse Brasil maravilhoso com uma sociedade tão maravilhosa, com uma elite tão bacana e aí vêm esses políticos e estragam tudo. Não. Não. Nós fazemos parte do problema. O setor privado também faz parte do problema. Hoje, a gente tem, de um lado, um setor privado que sente a excessiva intervenção do Estado na economia, do judiciário, as mudanças de regras, a falta de jurisprudência com toda e com toda razão e com toda razão, mas também não contribui muito para a solução. E o próprio, do lado do Estado, também muita desconfiança em relação ao setor privado. Você vê a própria postura da Receita Federal, de órgãos públicos, você vê assim que é um quadro em que ninguém confia em ninguém. eu acho que tem teste de maturidade que o Brasil vai ter que passar. Quanto mais a gente tiver uma acomodação dessa polarização, melhor, porque fica mais fácil você fazer esse diálogo e pacificar e ter esse diálogo, mas tudo isso para dizer o seguinte, ainda que seja absolutamente compreensível os temores do setor privado, porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, por causa das mudanças frequentes de regra, por causa da insegurança jurídica, mas por outro lado eu acho que tem muita missão de casa para ser feita pelo setor privado. Eu acho que tem muita contribuição que pode ser feita para começar na ética nos negócios, na ética, na pressões indevidas que a gente vê sendo feitas no Congresso, a discussão da reforma tributária, a reforma tributária não saiu melhor por causa do setor privado, não é por causa do governo, é por causa do setor privado, muita pressão ali, cada grupo querendo defender o seu. Então, é isso, é dos dois lados, né? Dos dois lados, esse desafio do setor privado ele é importante também, que as novas lideranças tenham um olhar ali também com maior responsabilidade com o país. já que você tocou na reforma tributária, você acredita que ela vai de alguma forma resolver o nosso problema, vai ajudar até mesmo trazer um ambiente que a gente consiga ter um crescimento melhor da economia? Olha, eu tenho, apesar de tudo, a gente perdeu lamentavelmente a chance, a oportunidade de fazer a reforma em 2019. certamente se lá tivesse sido aprovada, teria sido uma reforma mais ambiciosa, porque conforme o assunto fica cozinhando ali no Congresso, naturalmente também você vai tendo cada vez mais grupos se organizando para conseguir seus benefícios, as suas proteções, as suas regras especiais. Mas apesar disso, apesar dela ter sido o resultado muito aquém do que havia, na minha opinião, de potencial, caso tivesse sido aprovada em 2019, eu acho que a gente pode se surpreender positivamente com o efeito da reforma. Tudo bem, tem ainda as regulamentações para fazer, é o grande tema esse ano para o governo, da regulamentação, a discussão do funcionamento do mecanismo de crédito, isso é muito importante que funcione bem, porque a essência do imposto é essa, é você poder ter crédito sobre os insumos que você utilizou no seu processo produtivo. Então precisa funcionar bem esse negócio e a regulamentação vai ser um dos aspectos que vai ser importante, como vai funcionar isso, ainda mais no Brasil que tem tanta fraude, a gente vai ver nota fria, a gente vai ver fraude, não é fácil também, mas quando a gente olha o sistema atual hoje ele gera tantas distorções que tem muitos avanços que a gente pode ter em várias frentes, então para começar a questão da litigiosidade que tende a diminuir, a gente tem uma tendência até a melhor alocação de recursos entre os setores, dentro das empresas, peço o seguinte, uma empresa que hoje tem que ter um exército de pessoas dedicadas a acompanhar as mudanças tributárias e todas as obrigações acessórias e tal e tal, é gente, é dinheiro, é recurso que você podia estar gastando para modernizar a gestão, para utilizar equipamentos de melhor tecnologia, tecnologia mais avançada, recursos que você poderia estar utilizando para inovar, para formar mão de obra, para treinar sua mão de obra, tudo, fatores que fazem a produtividade de uma empresa aumentar, né, a gente vai ter a possibilidade de fazer a isenção de exportações, de investimento, tudo, né, coisa que direciona para mais competitividade, mais produtividade na economia, é, o fato da indústria que hoje paga, tem uma carga de impostos mais elevado, ter um sistema, né, mais saudável, é, para a indústria vai ser importante, a indústria é um setor com muitos efeitos multiplicadores na economia, diferente do agro, por exemplo, né, que tem, claro, um papel enorme, mas não tem o mesmo efeito multiplicador da indústria, então, tem várias frentes aqui que dão uma noção de que a gente, aos poucos, é um efeito cumulativo, né, mas que eu acho que olhando lá na frente a gente vai colher, acho que a gente pode se surpreender com os frutos que a gente vai colher, eu estou com uma cabeça otimista em relação a isso. Você acha que pode ser um, pode destravar essa, esse PIB, né, 3%, esse PIB, PIBinho que a gente anda tendo, porque o Brasil não tem avançado nisso, tem, mas muito lento, né, mas eu acho que pode ser um passo, um passo largo. Tem um trabalho interessante de um professor da Universidade de Tulane, lá em New Orleans, que é interessante esse trabalho, que ele avalia o impacto no PIB potencial dos países, ou na renda per capita, nos países que adotaram o IVA. e aí ele, nessa pesquisa, ele analisa o impacto dos países conforme o tamanho do PIB. Então, um país muito pobre, muito pobre, PIB per capita muito baixo, poucos beneficia, porque são países já com tantos problemas, assim, que você está mexendo em uma pecinha num país que tem um monte de problema e que muitas vezes não tem nem estrutura estatal para implementar adequadamente o IVA. não consegue implementar bem, então também não são muito beneficiados. Países ricos, eles já têm um sistema tributário ok, e já têm outras variáveis que geram, que geraram, ao longo do tempo, o crescimento da economia de forma sustentada a ponto de tornar os países ricos. Então, eles têm ganhos, são países que têm ganhos com a implementação do IVA, mas mais modestos. o grupo que mais se beneficia é o grupo do meio, são os países de renda média mais arrumados, é onde está o Brasil, porque geralmente saem de regimes tributários difíceis, são países que o ganho marginal de você arrumar o sistema tributário é muito maior e tem, obviamente, estrutura estatal para implementar corretamente o IVA. Então, nessa linha, eu acho que reforça essa ideia de que sim, a gente pode ter aumento do PIB potencial. Lembrando que essa questão tributária do imposto sobre consumo talvez seja dos elementos que mais reduzem o potencial de crescimento do país. O Brasil, você acha que vai conseguir aproveitar diante de uma reforma tributária, como você bem pontua, principalmente olhando para a indústria, aproveitar oportunidades, principalmente do cenário internacional para conseguir impulsionar seu crescimento. você falou ali agora há pouco que a gente estava falando até mesmo dessa possibilidade de Brasil se posicionar como um grande exportador até de energias renováveis. Tudo isso pode acabar abrindo essa possibilidade para a gente conseguir aproveitar algumas oportunidades? Sim, eu acho que ajuda, viu? Claro que não resolve tudo, mas eu acho que ajuda, porque realmente essa questão tributária é um fator que inibe a entrada de recursos no país. Pelo menos é isso que a gente vê quando olha a posição do Brasil nesses rankings é muito difícil explicar para o Brasil, para os países, para investidores lá de fora, que é muito difícil. Não é à toa que o investimento direto acaba indo para setores que sofrem menos a carga tributária, que é o agro e a extrativa. Não é à toa. A gente podia estar atraindo muito mais recursos para aproveitar esse mercado consumidor e a gente não consegue. Então eu acho que pode ser um fator relevante. claro que nessas discussões entra, óbvio, não tem jeito, o início da nossa conversa que é a questão da qualidade do capital humano do país, o capital humano do país. Então essa é uma agenda que a gente precisa acelerar, porque daí você potencializa a entrada de recursos. olhando para este cenário ainda, só para a gente encerrar esse ponto em relação à questão de crescimento do Brasil, o programa Nova Indústria Brasil ele traz ali ferramentas que são suficientes para fazer, para ter de fato algum crescimento? Aí não, aí eu sou bem cética, acho que foi um programa com problema original já de desenho. Para começar assim, quem tem muito objetivo não tem nenhum. então quando a gente pensa na, vamos dizer assim, nas recomendações básicas para você fazer política industrial, você tem que definir muito bem o seu foco, não podem ser vários objetivos que atingir um acaba atrapalhando o outro, quer dizer, você tem que definir poucos objetivos para cada objetivo um, os instrumentos para aquele objetivo. Então por exemplo, eu chego e falo, olha, a gente vai proteger aqui e fazer conteúdo nacional, que é um dos itens. como é que você faz conteúdo nacional e ao mesmo tempo você também quer atingir, melhorar investimento em saúde e em transição energética, você precisa ter isso lá de fora, equipamento de fora. Então tem hora que os objetivos, eles começam a entrar, um começa a atrapalhar o outro. Então assim, a primeira coisa tinha que ser assim, muito bem delimitada, o foco muito bem definido com os instrumentos muito bem estabelecidos, as metas, as metas, não pode ser algo genérico, as metas tem que ser muito claras e obviamente instrumentos para você medir aquilo e cobrar. Não vi nada disso acontecendo, quer dizer, essas recomendações do pessoal da área de defensores de política industrial e tal, tem as recomendações básicas, não vi nada disso acontecer, não vi nada disso, a gente tem ali um pacote de um monte de coisa, às vezes com diagnósticos que na minha opinião são equivocados, que parece que é tudo uma questão de falta de recursos, não, não é, tem coisa que é falta de capital humano e se a gente for olhar as intervenções históricas no Brasil, de ação estatal que funcionaram, as que mais funcionaram ou por mais tempo funcionaram foram justamente aquelas que estavam associadas à formação de gente, que é o caso da Embrapa, né, que se formou gente para pesquisar a agricultura no Brasil, o nosso solo, a nossa realidade, a agricultura tropical, a Embraer com o Ita, então não é à toa que os principais exemplos de onde o Brasil se destacou, tinha ali formação técnicos, né, eu não vejo nada disso, então eu para ser sincera sou, aí eu não vejo nem, não consigo ser otimista com esse plano. Saindo um pouco deste cenário, ainda sobre questão de desafios para o Brasil crescer, queria entender um pouco da sua leitura também, quando a gente vem aqui para o âmbito mais de política monetária, né, o quanto a gente tem visto e desde o início deste governo, a gente viu muitas críticas do presidente Lula em relação à política monetária, críticas inclusive até mesmo ao próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que manteve, por sinal, uma postura muito firme, né, ali, mesmo com essa pressão toda, manteve essa coerência ali da condução dessa política monetária, tanto que até foi reconhecido com alguns prêmios em relação a essa condução. O mandato dele termina agora em 2024, há uma grande discussão em relação a quem vai substituir Campos Neto. Você acredita que manteremos essa, não só a autonomia do Banco Central, ou de fato podemos ter algum tipo de influência do governo a partir de um próximo presidente? Olha, é muito difícil como economista fazer determinadas análises, não é onde a gente tem o preparo, mas enfim, a minha avaliação é que é o seguinte, o Lula, ele politiza os temas o tempo todo, ele é um político na sua essência, ele politizou esse tema, mas não se escreve o que fala. Uma coisa é o discurso do Lula, a outra coisa é, para valer, a gente ter uma intervenção do Banco Central, aí são outros 500. O Lula reclamou do Roberto Campos, sinalizou que preferia que ele saísse, que ia rever a autonomia do Banco Central, que ia elevar a meta de inflação, nada disso aconteceu, nem aquilo que ele poderia fazer, que ia aumentar a meta. O Conselho Monetário se reuniu e falou a gente quer uma meta mais alta, nem isso teve. Então havia ali todo aquele ruído, mas que, ele precisava colocar, era um tema que ele fez um cálculo político e politizou aquilo ali. Mas de verdade, claro que não foi neutro, acho que se tivesse tido menos ruído, talvez o Banco Central tivesse conseguido iniciar o ciclo de relaxamento monetário mais cedo, acho que atrapalhou, podia ter sido um pouco mais cedo, de repente, então realmente atrapalhou, gerou ali uma volatilidade, naquele momento, mas não teve essa intervenção. Então o que eu acho, assim, é possível, vamos assumir que seja o Galípolo, enfim, imagino que talvez possamos ter um presidente do Banco Central com um perfil um pouco diferente, sendo ou não Galípolo, enfim, é possível, é possível, um perfil um pouco diferente, é, mas isso eu acho que vai ser um grande divisor de águas na política monetária, eu não creio, eu não creio, até porque esses indicados, são oito diretores, mas o presidente, quatro deles foram indicados pelo presidente Lula e todos votaram unânime, então acho que tem até ali um alinhamento. duas observações aqui, primeiro, para o Lula é ótimo ter o Roberto Campos sendo mais conservador, imagina se o Roberto Campos resolve adotar uma postura assim, não, olha, estou tranquilo aqui, vamos jogar essa Selic em oito por cento, o que vai sobrar para o outro? A melhor coisa para o atual governo, ainda mais nessa tendência de politizar os temas, é ter um presidente do Banco Central conservador, isso é um presente, isso é um presente, imagina, imagina se o Roberto Campos tivesse um perfil mais ousado de testar limites mais baixos da Selic, o que restaria ao próximo presidente do Banco Central? Possivelmente o risco de ter que subir os juros, porque o outro foi tão ousado, então é ótimo esse desenho, eu até acho que a Selic vai ficar mais alta do que o mercado imagina, mas enfim, com decisões ali unânimes, né? Qual que é o seu palpite para a Selic terminar? 975. 975. Aí, o ponto é, então, primeiro a coisa, vale a pena, agora, eu tendo a acreditar que a ousadia lá atrás, na época do Tombini, acho que isso trouxe lições, que tem limite para você testar política monetária no banco, no Brasil. Lá atrás, o Tombini puxou a Selic para 7,5, de forma artificial, e foi o próprio Tombini que precisou consertar e subir a Selic para 14,25. E foi um dos elementos ali, obviamente, que compuseram a recessão que a gente passou. Então, eu acho que tem lições, sabe? Tem lições aqui. a política monetária, ela tem que ser zelosa. Ela não pode ser fonte de turbulência na economia. Por isso, eu até gostei da frase do Galípolo, quando ele fala de tornar boring, o Banco Central. É isso mesmo. Não é para ser um grande tema. Não é para ser um grande tema. Agora, se o Lula quer realmente ajudar o Banco Central a voltar a trazer a Selic para patamares mais baixos, que, olha, consenso do mercado, no boletim Fox, é 8,5 ao final do atual mandato presidencial. É coisa para burro. Lembrando que do Temer para o Bolsonaro era 6,5 a Selic. 8,5 é muita coisa. No fundo, não é só uma discussão de juros lá fora, mas é uma discussão de gestão de política fiscal aqui, atrapalhando o caminho do Banco Central. Então, o bom mesmo seria o Lula começar a sinalizar com contenção de gastos para ajudar no trabalho do Banco Central para a gente poder enxergar de novo uma Selic de 6,5 no horizonte, que hoje a gente não consegue enxergar. Zena, sei que até uma pergunta mais abrangente, a gente já falou bastante aqui sobre o nosso cenário Brasil. Brasil, enfim, você também citou o fiscal como um problema de outros países, não só nossos, os emergentes, Estados Unidos como um todo. Olhando aí para este cenário como um todo, até sendo mais abrangente, mas para onde você acha que o mundo está caminhando? Para onde nós estamos indo? Qual que é a sua perspectiva olhando mais ali num horizonte de médio a longo prazo? Olha, o mundo ele está certamente mais complexo, né? Aquele mundo em que havia um poder em contexto dos Estados Unidos, hoje tem um mundo muito mais polarizado ou com o maior antagonismo, China e Estados Unidos, eventos geopolíticos que talvez a gente tenha outros mais. Então, por um lado é um mundo mais assustador, né? O que eu vejo de atenuante nesse mundo que a geopolítica é mais assustadora é que, por outro lado, há um temor dos principais players e uma preocupação de não ter nenhum acidente de percurso como foi a Primeira Guerra Mundial, fruto de um acidente de percurso. Então, acho que existe uma preocupação ao mesmo tempo de, olha, a gente tem que evitar cenários extremos. Então, tem alguns atenuantes. O outro atenuante é que, apesar do mundo mais protecionista, as conexões entre os países, ela é forte ainda. se tem cadeias globais relevantes, o comércio mundial continua resiliente. Então, tem alguns atenuantes. Agora, preocupa que a gente vê nesse mundo mais complexo uma incapacidade dos Estados Unidos de renovar a sua política. Vai ter de novo Biden e Trump, que, aliás, a gente vai conseguir algo que eles não conseguiram, que é a renovação. a gente não vai ter Lula e Bolsonaro. Por caminhos tortos ou não, o fato é que a gente não vai ter. Então, você vê sociedades muito insatisfeitas, as classes médias muito insatisfeitas com o sentimento de que, olha, o mundo está mais injusto, os ricos estão cada vez mais ricos, então tem muita insatisfação nos países, das classes médias dos países e lideranças políticas que se mostram muito frágeis. A gente não, você não enxerga grandes lideranças. Então, por esse aspecto é um mundo mais assustador. É um mundo mais assustador. Ironicamente, esse mundo mais assustador coloca o Brasil numa situação mais vantajosa. Você fala, puxa, o Brasil está lá, não tem guerra, as instituições estão funcionando, existe uma capacidade, tem novas lideranças políticas aparecendo aqui e ali, talvez a gente tenha boas surpresas daqui para frente, é uma sociedade que tem uma inquietação, mas está ali, a democracia funcionando. Então, ironicamente, esse mundo que traz apreensão, ironicamente, o olhar para o Brasil, acho que do investidor, tende a ser mais generoso. Tá certo. Zena, quero agradecer, foi um prazer recebê-la, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Até mais, obrigada. O Mercado & Beyond de hoje fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau.